O que que o Brasil, ou o que falta, o que faltaria pra o Brasil chegar no ponto que a Venezuela tá hoje? O que que teria que acontecer no Brasil? Quais as sequências de coisas que deveriam acontecer pra daqui a 10 anos o Brasil ser o que a Venezuela é hoje? Difícil. Vou dizer pra você por quê. Porque aí eu volto a falar do Chávez, né? Que é um erro grande que ele cometeu. Porque o Chávez gastou mal o dinheiro. O Chávez gastou mal. Tinha dinheiro do petróleo venezuelano que foi usado pra financiar partidos na Espanha, na linha do PSOL aqui do Brasil. A Venezuela patrocinou. Ele fez, o Chávez, o Tiago, ele fez mais ou menos. Ele queria emular duas pessoas, o Fidel Castro e o Kadhafi. Ele fez isso. E talvez ele tenha errado em pensar que a situação do petróleo iria se manter pelo resto da vida? Exatamente. Não, ele achou isso. Porque alguns anos atrás saiu um artigo muito bom. Foi até naquele jornal Valor Econômico. Já foi um jornal bom pra caramba, hoje não é mais, mas já foi um jornal bom. Que ele falou quanto cada país precisava manter de preço do petróleo pra continuar com as suas políticas. O Irã, por exemplo, ele teria que ter o petróleo a 120 dólares o barril. É inviável isso. Hoje em dia é inviável. Então o Chávez achava que a abonância ia durar pra sempre. Mas você vê um exemplo parecido aqui no Brasil. Você tem um exemplo igual no Rio de Janeiro. Porque o Rio começou a receber os royalties do petróleo, aumentou os gastos, os royalties caíram, os gastos permaneceram. Porque gasto de Estado, gente, tem esse problema. Você não diminui. Depois que você mergulha nele, você não volta mais atrás. Então teve esse problema da Venezuela. Agora, por que não dá pra fazer isso no Brasil? Porque, vamos ser sinceros, gente, o petróleo não é predominante na economia brasileira, né? O Brasil tem outras coisas. Hoje, Tiago, pra você quebrar o Brasil, você precisava quebrar o agronegócio. Mas eu acho muito difícil. É o agronegócio mais forte do planeta. Difícil. Até pela questão do clima que o senhor tinha falado, do território e tudo mais. Nós estamos montados, gente, olha. É a história de que Deus é brasileiro, eu acredito nisso. O país é fora de série, tem tudo. Mananciais energéticos, água abundante, o clima é bom, o solo é fértil, o povo é trabalhador, né? Uma costa atlântica enorme, a gente tem tudo pra dar certo. É só ter um pouco de governabilidade. Pra quebrar o Brasil é difícil, gente, é muito difícil. Que bom, muito difícil. E aí A CIDADE NO BRASIL